A mina é maluca, ô que mina maluca De frente trabalha, chota, descosta, trabalha funda Chegou bem saliente, do jeito que a gente gosta Hoje vai foder comigo, hoje vai foder com a tropa Hoje vai foder comigo, hoje vai foder com a tropa Eu já te comi, o DJ já te comeu Agora dá pro pegar lemos, que ele é um prianeu Fode sem caô, deixa de gracinha Não é a primeira vez que tu vai liberar por cia Mas fode sem caô, deixa de gracinha Não é a primeira vez que tu vai liberar por cia A mina é maluca, ô que mina maluca De frente trabalha, chota, descosta, trabalha funda Chegou bem saliente, do jeito que a gente gosta Hoje vai foder comigo, hoje vai foder com a tropa Hoje vai foder comigo, hoje vai foder com a tropa Eu já te comi, o DJ já te comeu Agora dá pro pegar lemos, que ele é um prianeu Fode sem caô, deixa de gracinha Não é a primeira vez que tu vai liberar por cia Mas fode sem caô, deixa de gracinha Não é a primeira vez que tu vai liberar por cia Então é assim, hoje vai ir AFS Eu já te comi, hoje vai foder com a tropa E eu vou poder сказать Vai Bet ben récem? F Primeiro vai cia Tchau, tchau 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 Tchau, tchau